Olá meus amigos e minhas amigas, veja bem, eu vim até a casa da minha mãe fazer um trabalho para ela, estou sentando ali uma cerâmica e sempre de mãezinha cedo, quando eu chego aqui eu vim aqui olhar, tem um pé de cajueiro, tem um pé de manga lá no fundo do terreno e eu sempre venho olhar para ver se caiu algum fruto, ou uma manga ou um caju, aí aqui ó, os pastos estão cantando, aí eu vi esse cajuzinho aqui, esse aqui está quase maduro, está ficando grande, maduro e tem alguns lá em cima tem outro, bonitão, estou de olho neles e ali aquele pé também tem uns pés de caju, tem alguns que ele dá umas rachaduras, vamos lá pertinho para nós ver, aqui nós temos um pé de cajamanga, está começando a crescer os cajazinhos aqui ó, eu particularmente não gosto dessa fruta, mas tem gente que gosta, eu acho ele muito azedo, mas tem gente que gosta. Aqui ó, tem alguns cajus que dá essas brocas aqui ó, ele racha tudo, mas o meu irmão colheu uns, bom ontem, ó, esse caju aqui, que eu estava de olho nele ontem, eu achei estranho que eu não achei ó, então os passarinhos já veio ó, não os passarinhos não, ele caiu ó, caiu essa noite aqui ó, ontem eu vim filmar ele, quando eu cheguei eu não vi ele, não falei nada, mas eu achei estranho que eu não vi ele, ó, olha que caju lindo aí ó, maravilha, então ele caiu ontem, e aquele lá vai amadurecer, é um caju amarelo, mas não foi desses aqui que, minha mãe falou que é muito doce esse caju, é uma maravilha, mas não foi desse aqui que eu, que eu, que eu vi, que meu irmão pegou para mim ontem não, meu irmão pegou desses vermelhinhos aqui ó, aqui é uns cajus pequenos, porém tem uns maiores, e aquele que eu mostrei para vocês, ele está por aqui ó, ali ó, um lado ó, ele fica bonitão ó, um lado fica bonitão ó, e o outro lado ele dá umas rachaduras, ali atrás temos o outro, está perfeito ali ó, aquele está perfeito, só que não está legal não, lá em cima tem outro, os passarinhos já começaram a comer, lá, lá atrás ali ó, vou puxar para cá ó, lá na frente ó, ali ó, olha o tamanho daquele lá, grandão, mas os passarinhos já começaram a bicar ele, os passarinhos aqui fazem a festa ali ó, lá em cima tem outros grandão ó, bonitão, ali tem outros, ali também ali atrás tem outros ó, só que tem uns que racham ó, e aqui ó, já caiu bastante aqui ó, esse aqui caiu, ontem à noite também ó, é pequeninho, deixa eu focalizar aqui, aqui ó, desfocalizou aqui ó, aí veja bem ó, são cajus bonitos ó, só que quando ele cai, a pancada é grande, então ele machuca um pouquinho ó, isso aqui é machucado, quando caiu no chão, então é bom não deixar cair, olha que lindo aqui, esse caju aqui, eu vou ver se ele é docinho mesmo, minha mãe falou que é muito docinho, doce ou docinho, então vou levar a castanha para mim, aqui tem alguns pés, aqui ó, eu limpei aqui, e aqui ó, isso aqui é um pé desse vermelho, ali tem mais uns pés, e eu vou arrancar e vou plantar, esse aqui eu vou tentar arrancar por fora aqui, e eu vou plantar lá no pé do muro, já fiz um limpo aqui ó, então vou plantar ele aqui assim ó, para quando ele crescer ele copar aqui nesse canto aí ó, olha que legal, já fiz aqui uma pequena limpeza, as mangas são ali ó, aquele pé de manga ali, na realidade aquele pé de manga é do vizinho, porém, quando ela, ela, quando ela crescer umas galhas para cá né, aí, as mangas que caem aqui para dentro, o vizinho já tem muita manga lá, então, ó, então essa manga que cai aqui para dentro, a gente, é da gente né, olha ó, essa gaia aqui ó, olha o pé como está carregado, deixa eu focalizar aqui ó, olha ó, então, olha ó, pois então meus amigos, um forte abraço, agora deixa eu, deixa ele trabalhar, que eu tenho que pôr ali uma seranga para minha mãe, está no outro canal Zé Maria Lima, a gente faz vídeo também para lá, e montou aqui o Rob do Zé, muita gente, aqui do Rob do Zé, vieram do Zé Maria Lima, então aqui, tem um espaço, aqui nós temos um pé de cacau, que agora não tem cacau, mas está bonito aqui ó, olha só, que cacau tem, só não está madura, tem um aqui ali ó, está verdinho, da cor da folha, e aqui, nas madeiras, eles vão, eles vão brotando aqui ó, brotando e nasce na madeira, o cacau é uma fruta que está na madeira, olha ó, está um monte de florzinha aqui ó, os passarinhos já estão chegando ali ó, para comer caju, olha ó, a argamassa aqui já está pronta, e estamos trabalhando aqui ó, nesses pisos aqui ó, está tudo no canal Zé Maria Lima em breve viu, pois então meus amigos, minhas amigas, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, fui, deixa eu trabalhar aqui, que tem muito trabalho, fui, tchau, deixa seu like, e comenta aí embaixo, e comenta aí, e aí, Obrigado.